A minha intenção ao assumir foi aderir a uma missão. Existe esse governo específico no qual tem a convergência com essa missão específica. Então jamais traí os meus princípios e os meus ideais. Apenas mudei de posição na estrutura, vamos dizer, administrativa desse país por entender que poderia fazer mais nessa posição.